Ai gente, hoje tá tão quente, mas tão quente que sinceramente nessa coca aqui tá resolvendo, gente. Eu derramaria um pau de gelo na minha cabeça, mas infelizmente essa moda já passou. E a minha piscina, eu vou contar pra vocês, foi roubada. Eu não sei o que fizeram, eu tinha uma piscina aqui, vocês lembram? Só os de verdade lembram, hein? E cresceu o mato na minha piscina, eu não sei o que aconteceu com a minha piscina, mas eu perdi a minha piscina, gente. E agora? Eu só sei que eu precisava dar uma forma de me refrescar. Ah, já sei, eu acho que eu vou lá no centro tomar um sorvetinho, né? Porque tem a sorveteria, que faz muito tempo que eu não vou lá, então eu vou lá tomar um sorvetinho. Deixa eu fechar aqui, eu já fui roubada pela décima vez só nesse mês, gente. É incrível como as pessoas roubam nesse jogo, ó. Esse ônibus leva pro México? Moço, não quero ir pro México não, mas se lá tiver frio eu quero ir. Tchau, moço. Eu vou pegar aqui a Eguiapocotó. Ai meu Deus, cadê? Eu não vou pro México não, gente. Vai saber o que esse menino aí vai fazer comigo? Eu, hein? Essa história de ir pro México. Olha, pelo menos tá um dia lindo de verão. Meu Deus, eu não aguentava mais o frio. E esse céu azul lindo maravilhoso. Olha lá, esse cream igual das Blackpink. É que looks so good, é looks so sweet. Nananana, nananana, nananana. Ok, eu vou deixar a Eguiapocotó aqui. E ok. Ai, finalmente cheguei aqui na sorveteria. Ai, um tanto de coisa boa. Eu vou pegar de chocolate, claro. Porque chocolate é o meu sabor favorito. Mas pera aí. O que que é aquilo? Quem que é aquela lá? Gente, que que é essa que eu nunca vi por aqui? Ela é bem bonita, né? Não, mas que isso? Eu não gosto de outras pessoas. Eu, hein? Essa coisa de namoro, credo. Vou pegar meu chocolate aqui pra mim. Meu sorvete de chocolate. Ah, mas ela tá sozinha, gente. Eu tô com um pouco de dó. Ah, acho que eu vou lá sentar com ela, né? O que que custa aí, gente? Ela é muito bonita. Não, não, não. Eu vou lá sentar com ela. É... É... Oi, moça. Você é um ET também. Eu reparei pelo formato dessa cabeça. Você vem sempre aqui. Por que que você tá sozinha sem sorvete? Oi, meu nome é Maria Curiri. É, então, eu geralmente não venho aqui. Eu sou nova na cidade, na verdade. E eu não sei. Eu não trouxe dinheiro pra comprar sorvete. E eu não tô podendo comer daí. Eu vim aqui e agora tô, sei lá, só de boa, sabe? Como assim só de boa? Mulher, você quer um sorvete? Eu posso pagar pra você. Porque nesse calor que tá hoje, ninguém aguenta. É sério que você faria isso por mim? Meu Deus, eu nem acredito. Ai, meu Deus. Você é muito gentil. Que nada, moça. Vem cá. Vamos ali escolher. Vem aqui comigo. Vem cá, vem cá. Ok, tô indo. Ai, meu Deus. São tantos sabores. Eu nem sei qual que eu vou escolher. Eu acho que eu vou querer... Ai, eu não sei. Talvez o de... Esse de chiclete parece ser muito bom. Tá bom, ó. É só você se servir aí. Aí depois a gente paga no caixa, tá bom? Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo me servir aqui. E pronto, peguei. Ai, parece ser muito bom. Vamos voltar a sentar lá? Vamos, vamos então. Vem cá. Vamos sentar aqui e bater mais um papo. Que eu quero te conhecer melhor. Porque, afinal, faz muito tempo que eu não vejo uma ET aqui no meu planeta. É verdade. É muito difícil de encontrar ETs por aqui. Mas eu queria falar que eu gostei bastante da sua careca. É sério que você gostou da minha careca? Meu Deus do céu. Eu sei, eu uso muito shampoo da Barbie. Mas, enfim. Tá anoitecendo. E eu acho que você não conhece muito bem a cidade. Você quer vir aqui comigo conhecer? Ai, eu quero. Se você puder me levar, vai ser um prazer conhecer a cidade. E muito obrigada por estar sendo gentil comigo. Você é um amor. Amor? Enfim, vamos lá então. Vamos lá conhecer que eu vou te mostrar. Enfim, aqui do lado da sorveteria tem esse salão que você pode fazer essas unhas, esses cabelos, essas coisas. Eu acho que você deve gostar dessas coisas, né? Nossa, sim. Eu amo fazer o meu cabelo, fazer minhas unhas. Esse salão parece ser bem chique mesmo. Eu vou amar conhecer. É, acho que você vai gostar bastante. Um dia eu vim aqui botar uma peruca. Mas eu acho que essa história fica pra outro dia. Que? Peruca? Como assim? Você usa peruca? É uma longa história. Mas vem cá. Eu acho que tá anoitecendo e a gente tinha que ir pra um lugar mais seguro, sabe? Porque aqui é um pouco perigoso, sabe? Tem bastante assalto e essas coisas. Então o problema é que eu não tenho um carro. Como assim você não tem um carro? Você não... Como é que você anda? Você anda a pé ou é? Então, eu não queria falar nada não, mas o meu carro aí tá bem ali, ó. Ali? Ali? Eu só tô vendo um cavalo ali. É o seu carro? Então. É, esse é o meu único carro. Mas olha, eu acho que eu consigo... Eu consigo dar um jeito de um carro pra nós. Pera aí, pera aí que eu vou dar um jeito. Enquanto isso... Meu Deus, que demora. Onde é que será que esse aqui foi? Meu Deus do céu. Eu tô esperando aqui faz meia hora e ele não chega. Ai, meu Deus. Ai, ele é tão bonito. Eu queria tanto namorar com ele, mas não vai ser tão fácil assim pra ele me conquistar. Só se ele me chamasse pra um jantar super romântico ou pra um encontro. Ai, seria tão lindo. Ai, e cadê ele? Acho que ele tá vindo ali. Ó, tô chegando, hein. Cheguei. Eu falei que eu ia chegar, ó. Consegui um carrão pra gente. Meu Deus, eu não acredito que você conseguiu o tamanho desse carro. Eu vou entrar aqui, então. Com licença. E meu Deus, esse carro é gigante. E muito lindo também. É verdade. Depois eu te conto como eu consegui ele. Gente, eu acabei assaltando esse carro aqui, mas não conta pra ela não, hein. Enfim, vamos lá dar uma volta. Vamos lá dar uma volta. Vamos lá na minha casa. Que você... Acho que você não tem um lugar pra ficar. Então, quando você é nova aqui... Então você pode ficar lá na minha casa, entendeu? Então vamos lá pra minha casa. Que é essa aqui, ó. Amarela. Porque, afinal, eu gosto muito de amarelo. É, eu percebi que você gosta de amarelo mesmo, hein. Ai, sua casa é muito bonita. Então chegamos. Vem cá, desce aqui que eu vou te mostrar a casa. Meu Deus, que casa bonita. Olha só esse sofá. Essa cozinha. Meu Deus, é tudo muito lindo. Ai, obrigada. Essa casa é muito bonita mesmo. Eu só vou trancar a porta porque, como eu falei, essa cidade aqui é muito perigosa, sabe? Enfim, eu vou ali tomar um banho. Se você quiser me esperar aqui no sofá, a gente pode sair pra fazer alguma coisa. Quem sabe, né? Se sair por aí, não sei. Ah, tudo bem. Então eu vou esperar aqui, sentada nesse sofá, como você falou. E eu vou assistir TV também. E é isso. Tá bom. Fica aí, Maria Curiri, que eu já volto. Gente, eu tô sentindo umas coisas meio estranhas que eu nunca senti na minha vida. Eu acho que eu vou desmaiar. É que ela é muito bonita. Eu nunca tinha visto uma ET tão bonita na minha vida. E agora? O que eu faço? Será que eu chamo ela pra sair? Será que eu peço ela em namoro? Gente, mas eu não gosto de namoro. Essas coisas de namoro não é pra mim. Calma aí que eu vou até tomar banho. Enquanto isso aqui eu não posso ficar fedida. Preciso tomar um banho pra me acalmar. Meu Deus do céu, eu tava quase tendo um treco. Se ela não gostasse da minha casa, se ela não gostasse do meu carro... Pelo menos ela não precisa saber que eu roubei o carro. Mas aqui no Brokehaven tudo pode, né? Porque afinal é o Brokehaven. Meu Deus do céu. Gente, eu nem joguei fora essas coisas aqui. Meu Deus do céu. Gente, tomara que ela esteja se divertindo lá embaixo, hein? Ai, eu não posso deixar ela esperando muito tempo. Ai, será que eu tô bonito? Ai, meu Deus, essa careca aqui. Será que ela tá brilhosa o suficiente? Ai, meu Deus. Calma aí que eu vou botar um pouco mais de shampoo da Barbie aqui. Gente, eu tô muito nervoso. Aqui, pronto. Resolvido, resolvido. Aqui, agora tá brilhante, gente. Agora tá brilhante. Bom, eu vou chamar ela pra sair num restaurante. E daí... Ou será que eu chamo ela pra praça? Ai, gente, é tantas opções. Eu acho... Ai, meu Deus. Socorro, eu entrei na banheira. Eu acho que eu vou levar ela no restaurante pra gente ter um encontro. E lá eu vou falar que eu tô gostando dela. Será que ela vai gostar de mim? Eu acho que ela não vai gostar de mim. Eu sou só um ET feio, careca. E acho que ela não vai gostar de mim. Mas não conseguiu tentar, né? Enquanto isso... Ai, cadê esse ET? Ele tá demorando tanto. Mas essa casa dele é muito bonita mesmo. Ai, o que será que ele vai fazer? Pra onde que a gente vai? Eu tô tão nervosa. Mas eu queria tanto, mais tanto. Poder namorar com ele. Ele é o ET mais lindo que eu já vi na minha vida toda. Ok, ok. Eu vou descer lá embaixo e falar com ela. É, cheguei. Maria Curiri, desculpa a demora. Sabe que eu tava tomando banho. Eu tinha que deixar minha careca limpinha. Enfim, sabe como é que é, né? Eu vou até sentar aqui com você. Ah, nem se preocupe, ET. Eu tava aqui assistindo TV. Eu tô muito feliz que você voltou. Então, a gente vai pra onde? Então, eu tenho um convite. É que vai ser um lugar bem diferente. Assim, que eu não costumo ir. Mas eu acho que você vai gostar. Que é um restaurante muito chique. E lá servem comidas muito chiques, sabe? Jantas, essas coisas. Eu acho que você vai gostar. Nossa, eu acho que eu tenho certeza que eu vou gostar. Vamos lá então. Que bem? Partiu então. Vamos lá pro carro que a gente vai pro restaurante. Aqui, chegamos, Maria Curiri. Olha, eu reservei essa mesa aqui pra gente ficar. Que é uma mesa que ela fica bem aqui fora. E tem a vista pra cidade toda. Que que você acha? Meu Deus, eu amei. Nossa, mas parece que já tá amanhecendo. O dia já tá amanhecendo, mas... Vem cá, ó. Eu vou segurar a cadeira pra você sentar. Eita, socorro aqui. E pode vir sentar aqui, ó. Ai, tô indo. Muito obrigada. Você é muito, muito cavaleiro. Eu gostei muito desse lugar aqui. Enfim, eu vou lá pedir a comida pra gente. E eu já volto. Tá bom então, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Por que que o dia foi amanhecer logo agora? Que horas são isso aqui? Seis da manhã vai acabar com o nosso encontro. Meu Deus do céu. Por que que eu fui demorar tanto naquele banho? Ai, eu nem sei o que pedir. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Será que eu já falo agora? Eu acho que eu vou... Ai, eu vou pegar uma coisa pra viagem. Ai, eu não... Não, melhor não. Na realidade, eu acho que eu vou... Eu vou chamar ela aqui pra dentro. E eu vou contar tudo que eu sinto pra ela. Então, Maria Curiri. Eu acho que como já tá amanhecendo, acho que fica melhor a gente ir lá dentro. O que que você acha? É, eu acho que é uma boa ideia, né? Pra ficar mais... Um clima mais agradável. E já que você disse que é perigoso, É melhor a gente ir lá pra dentro mesmo. É, então vamos entrar lá, então. Então, E.T. Você já escolheu o que a gente vai comer? É, então. Eu ainda não escolhi porque eu precisava falar uma coisa. É, eu acho que... Que que... Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Eu nunca fiz isso pra ninguém. Eu tô... Eu tô um pouco nervoso. Você tá... O quê? Como assim? Explica melhor isso aí. Hã? Eu tô... Eu tô gostando de você. Pronto. Falei. Ai, meu Deus do céu. Vou sair correndo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu... Ai, 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 socorro. Não, não, não. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Volta aqui, E.T. Calma, calma. Tá tudo... Tá tudo bem. Então, eu tenho uma coisa pra te falar também. O quê? Como assim, meu Deus do céu? O quê? Ai, você... Desculpa. Não devia ter feito isso. Não, eu queria falar que eu também tô gostando de você. Assim, a gente se encontrou e foi amor à primeira vista. Ai, meu Deus do céu. É sério isso? Meu Deus. Eu não tô nem acreditando. Então, a gente tá namorando? Então, namorando ainda não, porque não é tão fácil assim pra me conquistar. Mas, a gente pode se conhecer melhor, né? Afinal, agora a gente sabe que gostam do outro, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Mas, enfim, eu vou pedir alguma coisa pra gente comer e a gente vai se conhecer melhor, né? Afinal, a gente só se conhece faz um dia. É isso aí. Enfim, eu vou sentar aqui enquanto você vai lá pedir comida. E eu gosto muito dessa careca. É a careca mais bonita que eu já vi na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Ela disse que a minha careca é a careca mais bonita que ela viu na vida dela. Eu vou ter um trego do meu coração. Gente do céu, eu vou pedir aqui a comida pra gente poder comer e ter, finalmente, o nosso encontro romântico. Ai, meu Deus, eu nem acredito que ela gosta de mim. E esse foi o dia em que o ET doido se apaixonou pela primeira vez. E os dois, depois disso, ficaram rindo e conversando por horas e quase destruíram o restaurante. Afinal, dois ET junto tinha que dar e alguma coisa assim. Será que ele vai namorar com ela, gente? Não sei qual vai ser o próximo capítulo dessa história. Mas se você deixar o seu like, você vai descobrir. Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba lojanatachapanda, pra ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau!